A semana é boa de trabalho, graças a Deus, nós sabemos da nossa responsabilidade, sabemos que vamos encontrar um jogo, um adversário difícil, que tivemos lá no domingo passado, um jogo muito atípico, onde nós conseguimos vencer por 2x1, mas não consta nada, nós temos que entrarmos dentro de campo, encarar a equipe do adversário com volúpia, determinação e entrar procurando a vitória do começo ao final. Dá para dizer assim, professor, a equipe do América pode, o time do Alisson pode até perder por 1x0, mas isso não passa pela cabeça da equipe do Alisson, nem pelo técnico Nivaldo Lancona, passa a ser realmente um jogo difícil, qual a análise que o senhor faz da sua equipe hoje, professor, com esse aproveitamento dentro dessa competição? Olha, dizer para você que nós vamos perder, são coisas que acontecem no futebol, mas isso não passa na nossa cabeça, nosso calendário é vitória, nós precisamos da vitória de qualquer maneira, né? Entrarmos dentro de campo, fazemos o nosso dever, sabemos que é muito difícil que vamos encontrar pela frente, mas, da mesma maneira que eles vão encontrar, eles vão ter que sair, porque algum resultado me favorece. E nessa saída deles, eles podem ser surpreendidos, e da maneira que nós vamos jogar, é essa marcando do começo ao final, e conseguir ganhar os 3 pontos. Professor, hoje, uma sexta-feira, o time treina hoje à tarde no Lindofo Monteiro, claro, vai estar vazio, mas no domingo, o senhor já está convocando, já está escalando o torcedor, como jogador titular, para lotar a dependência do Lindofinho? Olha, é o que nós queríamos, precisaríamos até, porque nós não estamos representando o Alisson, estamos representando o futebol do Piauí, e seria muito bom que a torcida riverina, a torcida flamenguista, a piauiense, enfim, todos aqueles que estão em Teresina, que queiram assistir um bom futebol, é um jogo disputado, é uma equipe aguerrida, e seria muito bom que todos os torcedores comparecessem lá, para nos ajudar e ser o 12º jogador nosso em campo.